Aqui são os corredores do Shopway. Diga meu irmão, como é que tá a feira? Tá boa, tá boa. Tá vendo você? Tem feira ruim aqui no Shopway não? Tem feira ruim aqui, tem. Aqui no Shopway não tem feira ruim. Tem pretinha? Feira ruim aqui no Shopway. Eita danada. Aqui é assim, os corredores tudo lotado. Meu amigo ali. É 10, é 10, é 10. Aqui tudo é 10, aqui tudo é 10. Vem comprar. Só não se veste bem aqui, quem não quer, não é isso? É isso mesmo. Aqui é assim, rapaz. Aqui tudo é 10, 10, 10. Blue Science 10. Diga meu irmão, como é que você tá? Vamos entrar no corredor F. Boa tarde, senhora. Boa tarde, meu irmão. E aí, mestre, tá feio as compras? Você é de onde? Rondônia. Rondônia, olha aí. É uma pessoa de Rondônia fazendo as compras aqui no Shopway. Se eu gosto aqui do Shopway, das instalações, dos preços. O que o senhor tem a dizer aqui na nossa rádio, TV, Shopway Toritaba? Diga, venha-se embora, rondenense. É isso? É isso aí, olha. Quer ajuda, meu irmão, aí? Pronto. É isso aí, aqui é desse jeito, olha. Corredor F do Shopway. Bolsonaro. A papuda tá te esperando. Olha aqui, assim, olha. E aí? Já comi, muito obrigado. A senhora de comer, é? Dile, olha. E aí, rapaz? Rapaz, aqui é assim, os corredores do Shopway. Corredor do Brerreiro. Temos aqui o corredor principal. Aqui é assim, bom dia. Aqui é desse jeito. E aí, meu irmão, tá varrendo ou tá fazendo de conta? Isso aí. E aqui, a nossa amiga aqui. Mustafá. Mustafá. Eita, Mustafá. Aqui é desse jeito. Aqui é as lojas do Shopway. Bora, Pedro. Da carroça, o 01. Como é que tá, Pedro? Esse Pedro é parada. Aqui é a Mavem. Roupas para crianças. Aqui nós temos de todo tipo. Aqui é a Mavem, né? Boa tarde, meu irmão. Tudo bem? Boa tarde. Isso aqui, opa. E aí? Tá gostando da loja, Mavem? Que mais? Eu sigo no Instagram. A senhora sai do Instagram, é? Eu sigo no Instagram há muito tempo. Compre aqui. Compre aqui. Compre aqui. A senhora é de onde? Sou do Maranhão. Vitorino Freio. Eita, o Maranhão é esse aqui, ó. Isso aí, minha filha. E os índios, gostam dessas roupas? As índiezinhas? Amo demais. Fica solta, arrasando. Eita, obrigado. E aí os preços? A partir de 25. Número para o WhatsApp, para você vender o like. Diga aí. A partir de 25. Número do WhatsApp? Ah. Diga, telefone para o WhatsApp. Esse é o WhatsApp? Não, o da loja. E o do WhatsApp? O WhatsApp para se vender online aqui, que vai para a página do Instagram do Shopo Aitoritama, Mavem? Quem sabe o nome do telefone? Não sabe? Vai ter um cartão ali. Gosta o cartão. Esse é o número do WhatsApp, hein? É. Olha aqui. Pronto, mostra aqui. Aqui. Dê um clique aqui, ó. Você em casa e compre suas roupas aqui na Mavem Confecções para quem? Tô, mocha. E aí, ó. E aí, ó.